Fala galera, Dr. Pimenta na área para apimentar ainda mais seus conhecimentos e hoje eu resolvi gravar esse vídeo rapidinho até com o celular aqui para falar de vocês aí, para vocês aí, qual a vantagem de ter uma conta num banco de alta renda e a desvantagem também. Bom galera, eu tenho conta no Santander Select, que é o segmento de alta renda do Santander, né? E eu posso dizer para vocês o seguinte, qual a diferença dele para o, digamos assim, para o varejo, para a conta tradicional e também para o Van Gogh, que seria uma conta, digamos, de média renda, certo? Que fica no intermediário do varejo tradicional, para o Santander Select, que é o alta renda e depois também dentro do Select tem o segmento do Private, que a galera fala, o Private, né? No nome mais chique aí. Mas a diferença é o seguinte, galera, de você ter realmente no Santander Select, no caso, uma agência diferenciada, um atendimento diferenciado, por quê? Quem é cliente do banco tradicional do varejo ou Van Gogh, não pode utilizar a agência do Santander Select. Ah, mas se eu chegar lá e entrar na agência, não tem problema nenhum, você vai ter acesso à agência, só que você não vai conseguir falar com o gerente, você não vai conseguir utilizar caixa eletrônico, você não vai conseguir ir na boca do caixa, porque isso são serviços direcionados ao público de alta renda. E aí, o que é o diferencial disso? No caso, você vai ter lá água, refrigerante, um cafezinho, poltronas confortáveis, por quê? Às vezes você vai lá no banco, tem duas, três, quatro pessoas, mas um ambiente mais agradável, menos do que aquela muvuca, porém, em contrapartida, engana-se quem pensa que quando você está num banco de alta renda, você vai ter melhores tarifas. Na verdade, as tarifas acabam por ser até maiores, galera. Se você pegar um banco de varejo, eu não sei quanto está a tarifa hoje no Santander, no varejo, no tradicional, não me informei, mas creio que deve estar aí dependendo 20, 30 reais ou até tarifa isenta na conta. Num banco de alta renda, como o Santander Select, pode variar na casa de 100 reais, fora as tarifas no cartão de crédito. Você consegue isentar tarifas em conta? Tudo vai muito do relacionamento e da sua movimentação dentro do banco. Os bancos hoje de alta renda, como Santander Select, Bradesco Prime, Itaú Personal IT, são bancos que exigem aí uma média de 10 mil reais líquidos de ganho. Alguns pedem o seu imposto de renda e também optam, às vezes, por extrato bancário, você comprovando uma movimentação de 10 mil reais por mês, tendo aí como renda bruta até, uma movimentação em conta por extrato, algumas agências aceitam. Então, sendo assim, você pode também entrar para o segmento de alta renda e lá dentro do banco tem alguns outros tipos de segmento. Assim como no Santander Select, você vai ter lá o cartão de crédito, o Master Black ou Visa Infinity, porém tem variantes, como o Elite, que é um tipo de cartão Black dentro do Santander Select, vai ter o Unique e depois tem o Santander Select Unlimited, que é o cartão que eles falam sem limite, que eu tenho um vídeo aqui no meu canal explicando como que é o cartão sem limite do Santander, mas é um cartão que você tem que apresentar aí uma renda de aproximadamente 40 mil reais nos últimos três meses, ou seja, se nos últimos três meses você tiver uma comprovação de renda por extrato bancário de 120 mil reais, somando esses três meses aí, vamos supor que você tenha um recebimento de 120 mil reais dentro dos últimos 15 dias. Eles vão fazer a conta nos últimos 90 dias, vão ver que você teve aí então esses 40 mil reais mensais que eles exigem. E depois disso você vai tendo um relacionamento melhor, porém a tarifa do cartão também é nessa casa de 100 reais aproximadamente, você pode isentar a tarifa desde que você gaste mais que 40 mil reais por mês no cartão de crédito, os aplicativos deles estão melhorando cada vez mais, eles têm algumas coisas assim para trabalhar no ego da pessoa, como você vai abrir o aplicativo do Internet Banking, vai estar escrito Santander Select, não vai estar escrito só Santander, para dar um ênfase a mais aí de você utilizar essa parte de alta renda do banco. Mas em contrapartida, eu quero fazer até umas comparações aqui. Eu tenho conta também no Cicobi. O Cicobi aqui na cidade de Jundiaí, eles requerem uma média de 5 mil reais de renda mensal para você poder abrir uma conta. É o Cicobi Unimais aqui, o direcionamento da cooperativa. E o engraçado é o seguinte, o cartão que eu tenho lá no Santander, o Limited, ele tem um limite bem bacana, certo? Ele tem limite flexível também, digamos assim, igual o pessoal do Itaú. Flexível por quê? Você não vê o limite, mas se você entrar no adicional, você consegue ver o limite no aplicativo Way do Santander, e assim você consegue, de repente, talvez estourar um pouco do que você tem de limite. Porém, galera, olha a comparação para vocês verem. No Cicobi, que eu nunca fui correntista em local nenhum, a tarifa bancária na média é de 30 reais, mas são cotas que vão capitalizando dentro da sua conta na cooperativa. Quando você encerrar a conta, você pode resgatar. Diferente do segmento de alta renda do Santander Select, que você está pagando a tarifa, e esse dinheiro você nunca mais vai ver. E o limite no cartão de crédito do Cicobi, no Master Black que eu tenho lá, ele chega a ser aproximadamente um terço do Santander Select. Então, em questões de limite, o Santander Select é bem mais generoso. Porém, eu tenho um cartão da Múltiplos, do Itaú, o Master Black também, que ele tem quase dois terços o limite do Santander Select. Aí tem algumas outras coisas que eu quero falar para vocês o seguinte. Banco, galera, eles querem realmente a sua grana. Por quê? Eu tenho um cartão para vocês verem da Porto Seguro, o Visa Infinity. Não tem investimento na Porto Seguro, não tenho nada. Apenas encaminhei o meu imposto de renda, e o limite que eu tenho lá é muito mais superior do que o cartão Unlimited do Santander Select que eu tenho. E mais uma outra comparação. Esses dias eu abri uma conta no C6 Bank, simplesmente também mandei lá o meu imposto de renda, e por incrível que pareça, eles deram um limite quase que igual ao do Santander Select, sem eu ter nem um único realzinho na conta. Então é isso que eu falo para vocês. Banco de alta renda é interessante vocês verificarem se é bacana, o que ele te atende. Porque, galera, hoje em dia, eu particularmente vou no Santander Select mais quando eu vou para sacar dólar, quando eu vou viajar. Porque eu não gosto muito de ir em casa de câmbio, porque em casa de câmbio você tem que ir em shopping, a galera fica vendo você entrando, saindo. Eu fico com um pouco de receio. No Santander Select, por mais que é um banco de alta renda que a pessoa está vendo você entrar ali, você tem um pouco mais de privacidade, segurança, e sendo assim você consegue sacar dólar no caixa eletrônico, não precisa ir na boca do caixa sacar. Fica muito mais prático, e às vezes tem tarifa até melhor que as próprias casas de câmbio. Quando não consigo realmente, não dá tempo, porque a viagem vai ser meio rápido, eu acabo sacando, sacando não, trocando dólares no aeroporto que a tarifa, pumba, vai lá em cima. O Cicobi também tem a questão aí de câmbio. Eles fazem parceria com a cotação câmbio e eles entregam o valor no endereço que você desejar. É só você efetuar uma TED para a conta da cotação câmbio, então eles têm essa parceria e não têm um câmbio direto no banco. Então, alta renda tem essas coisas, digamos, que facilita, porém, se você é uma pessoa que não vai muito no banco, talvez é melhor economizar tarifa, que se você colocar ao final do ano tanto de tarifa que você paga, por que não, de repente, não ter um banco sem tarifas? Igual eu estou fazendo um teste com o C6 aí, que é um banco sem tarifa nenhum, assim como o Inter, que muita pessoa já conhece, antigo Inter Médium, né? Porque todos os bancos, galera, seja o de alta renda, Santander, Itaú, Bradesco, os bancos aí onlines, todos eles possuem o famoso fundo garantidor de crédito, né? Que garante até 250 mil reais por CPF no caso do banco vier a quebrar. Ou seja, a garantia de qualquer banco, seja ele físico ou online, vai ser a mesma para qualquer pessoa. Então, essa é a minha experiência que eu queria contar para vocês, veio muita gente perguntando aí sobre isso no direct esses dias, aí hoje eu falei, vou gravar rapidinho para poder passar essa experiência para vocês. Hoje eu sou select, mantém a conta lá, porque já está lá por questão de comodidade. Mas, como eu disse aí, já estou experimentando o Cicobi e também já estou no C6 Bank aí para fazer um teste com esses bancos online para ver, porque talvez realmente eu vou migrar. O que me deixa muito bacana no Santander realmente é o limite, porque eu uso muito cartão, porém como eu tenho outros cartões que chegam até superar o Santander Select, talvez realmente eu no futuro próximo encerre a conta no Select, a não ser que eles isentem as minhas tarifas, e sendo assim eu mantenho lá. Caso contrário, eu vou partir para outro banco. E se você puder, escreve aqui nos comentários qual a experiência, qual o tipo de conta seu. Conta para mim um pouquinho da experiência bancária que você tem junto ao seu banco, só para eu poder me interar um pouquinho mais, estar um pouco mais pertinho de vocês e sempre estar levando conhecimento e experiências novas para vocês. Tá legal? Não esqueça já de se inscrever no nosso canal, já ative as notificações aí, compartilhe nosso vídeo, hein? Um super beijo e até o próximo! Transcrição e Legendas Pedro Negri